Mais uma mágica aqui pra você. Essa mágica se chama Matrix. Matrix eu vou usar 4 moedas e 4 cartas. E eu vou mostrar mais de perto pra você agora. Então vamos lá. Matrix, 4 cartas e 4 moedas. Aqui, eu vou deixar aqui 1, 2, 3, 4. 4 moedas aqui. Certo, Guilherme? Certo. 4 cartas e a ideia é assim. Enfim, eu vou cobrir todas as moedas com uma carta. Assim, 1, 2, 3 e 4. E olha só o que vai acontecer, Guilherme. No 3, 1, 2, 3 e... Uma delas passa. Aqui, outra moeda, 1, 2, 3 e... A outra também passa. E a última moeda, eu faço aqui. E aí, ela some, ela passa. Já passou, ela está lá do outro lado. Esse é o Matrix, uma mágica com 4 moedas e 4 cartas.